Agora nós vamos ver um balanço da campanha de vacinação contra o sarampo em Divinópolis. A procura está boa, lembrando que a vacinação vai até o dia 13, sexta-feira da semana que vem. Essa você não vai esquecer, né? Porque sexta-feira 13, mas de qualquer forma a procura está bacana. Mas é preciso ficar atento aí e ir se vacinar. Vamos ver. Em Divinópolis, 1.516 pessoas já tomaram a vacina contra o sarampo na campanha de imunização deste ano. Destas, 646 fazem parte do público-alvo, que são pessoas entre 5 e 19 anos. A única forma de prevenção do sarampo, que é a vacinação. Então o ideal é que vacine, né? E tenha essa vacina disponível. Até os 29 anos, a pessoa deve tomar duas doses da vacina contra o sarampo. De 30 a 49 anos, pelo menos uma dose. A partir de 50 anos, não é preciso se vacinar, porque o Ministério da Saúde entende que a pessoa já foi imunizada ou teve contato com o vírus. A gente aproveita para poder chamar, para poder, o pessoal está indo às unidades mesmo, para poder avaliar o cartão de vacina. Porque é através dele que vai ver se tem necessidade de tomar a vacina ou não, porque é uma campanha seletiva, né? Não é indiscriminada. Então tem que avaliar o cartão para ver se tem a necessidade de fazer a dose. Benício não faz parte do público-alvo desta campanha, mas foi levado pelo pai para tomar a dose de intensificação contra o sarampo. Estão aparecendo muitas doenças, né? Ultimamente. Então é muito importante essa prevenção desde cedo. Por muitos anos, a doença estava erradicada do Brasil, mas no ano passado voltou a fazer vítimas em todo o país. Os sintomas são as manchas pelo corpo, né? E a espécie de um resfriado e pode dar febre e um mal-estar também. Então vamos aproveitar essa oportunidade, vamos lá fazer a vacinação.